Jeremias capítulo 14 Jeremias intercede em vão pelo povo. Esta é a palavra do Senhor, que veio a Jeremias a respeito da seca. Judá chora, e suas portas estão enfraquecidas. Seus habitantes se sentam de luto no chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. Os nobres mandam os seus servos buscar água. Estes vão às cisternas e não acham água. Voltam com seus cântaros vazios. Ficam frustrados e decepcionados, e cobrem a cabeça. Os lavradores ficam frustrados e cobrem a cabeça, porque o solo está ressecado pela falta de chuva na terra. Pois até a corsa no campo abandona sua cria recém-nascida, porque não há capim. E os jumentos selvagens ficam nas colinas, farejando o vento como os chacais, mas seus olhos enfraquecem, porque não há capim. Visto que nossos pecados nos acusam, age por causa do teu nome, ó Senhor, porque as nossas rebeldias são muitas. Temos pecado contra ti. Ó esperança de Israel, que o salvas no tempo da angústia, porque és como um estrangeiro na terra e como um viajante que fica apenas uma noite? Por que ages como homem surpreendido, como guerreiro que não pode livrar? Mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos abandones. Assim diz o Senhor acerca deste povo. Eles gostam de vaguear e não detêm os seus pés. Por isso o Senhor não os aceita, mas agora se lembrará de suas iniquidades e castigará os seus pecados. Diz-me ainda, ó Senhor, não intercedas pelo bem deste povo. Ainda que jejuem, não ouvirei o seu clamor. Ainda que ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Pelo contrário, eu os destruirei pela espada, pela fome e pela peste. Então eu disse, Ah, Senhor Deus, os profetas lhe dizem, Não vereis a espada, nem passareis fome. Pelo contrário, eu vos darei paz duradoura neste lugar. E disse-me o Senhor, Os profetas profetizam mentiras em meu nome. Não os enviei, nem lhes dei ordem alguma, nem lhes falei. Eles vos profetizam visão falsa, adivinhação, coisas inúteis, e os engano do seu coração. Portanto, assim diz o Senhor. Acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado. E dizem, Nesta terra não haverá nem espada, nem fome. Esses profetas serão destruídos pela espada e pela fome. E o povo a quem eles profetizam será jogado nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da espada. E não haverá ninguém para sepultá-los, nem para sepultar suas mulheres, seus filhos e suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, tu lhes dirás esta palavra. Que os meus olhos não parem de derramar lágrimas noite e dia, porque a virgem, filha do meu povo, está gravemente ferida, com um ferimento mortal. Se saio ao campo, vejo os que foram mortos pela espada. Se entro na cidade, vejo os debilitados pela fome. O profeta e o sacerdote percorrem a terra e não entendem nada. Por acaso, rejeitaste Judá completamente? Desprezaste, Sião? Por que nos feriste, sem que haja possibilidade de cura para nós? Aguardamos a paz, mas não chegou bem algum. E o tempo da cura, mas veio o pavor. Ah, Senhor, reconheces a nossa maldade e a iniquidade de nossos pais, pois temos pecado contra Ti. Não nos desprezes por causa do Teu nome. Não tragas vergonha sobre o trono da Tua glória. Lembra-te e não quebres a Tua aliança conosco. Por acaso existe entre os deuses falsos das nações algum que faça chover? Ou podem os céus por si mesmos produzir chuvas? Não é somente Tu, ó Senhor nosso Deus? Portanto, esperamos em Ti, pois tens feito todas essas coisas. Jeremias capítulo 15 O Senhor, porém, me disse, A fome para a fome e os destinados ao cativeiro para o cativeiro, pois eu os castigarei com quatro tipos de destruidor, diz o Senhor, com espada para matar, cães para dilacerar, e aves do céu e animais selvagens para devorar e destruir. Farei com que seja um objeto de horror perante todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo o quanto fez em Jerusalém. Pois quem terá compaixão de Ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristecerá por Ti? Quem sairá de seu caminho para perguntar se estás bem? Tu me rejeitaste, diz o Senhor, e retrocedeste por isso. Estenderei a minha mão contra Ti, e Te destruirei, e estou cansado de mostrar compaixão. Eu os espalharei com a pá nas portas das cidades da terra. Deixei-os sem filhos, destruí o meu povo, mas não desistiram dos seus caminhos. As suas viúvas têm se multiplicado mais do que a areia dos mares. Trouxe ao meio-dia um destruidor sobre eles, até mesmo sobre a mãe de jovens guerreiros. Fiz que de repente caíssem sobre ela angústia e terrores. A mulher que dava à luz sete filhos se enfraqueceu. Sua vida se esvai, o sol se pôs para ela enquanto era dia. Ela se confundiu e envergonhou-se. Entregarei a espada, os seus sobreviventes, diante dos seus inimigos, diz o Senhor. As Lamentações de Jeremias e as Respostas do Senhor Ai de mim, minha mãe, por que me deste a luz? Pois sou homem de conflitos e desavenças com toda a terra. Nunca lhes emprestei, nem eles me emprestaram. Todavia, cada um deles me amaldiçoa. O Senhor disse, certamente eu te fortaleci para o bem e farei que o inimigo te procure no tempo da calamidade e no tempo da angústia. Pode alguém quebrar o ferro? O ferro do norte e o bronze? Entregarei gratuitamente as tuas riquezas e os teus tesouros para serem saqueados e isso por causa de todos os teus pecados em todo o teu território. E farei que sirvas os teus inimigos numa terra que não conheces porque o fogo de minha ira se acendeu e arderá contra vós. Ó Senhor, tu me conheces, lembra-te de mim, visita-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não permitas que eu pereça por causa de tua paciência. Sabe, por tua causa tenho sofrido afronta. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi e elas eram para mim o regozijo e a alegria do meu coração, pois levo o teu nome. Ó Senhor Deus dos exércitos! Não me sentei na roda dos que se divertem, nem me regozijei com eles. Sentei-me a sós sob a tua mão, pois me encheste de indignação. Por que a minha dor dura para sempre? Por que o meu ferimento é incurável e grave? És tu para mim como um ribeiro seco, cujas águas são inconstantes? Portanto, assim diz o Senhor, se te arrependeres, então te restaurarei, para poderes me servir. Se falares o que é precioso e não o que é inútil, então serás meu porta-voz. Eles voltarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Eu te colocarei contra este povo como forte muralha de bronze. Eles lutarão contra ti, mas não te vencerão, porque eu estou contigo para te salvar e te livrar, diz o Senhor. Eu te livrarei das mãos dos homens ímpios e te resgatarei das garras dos cruéis. Jeremias capítulo 16 Profecia sobre o exílio e o livramento de Israel Veio a mim a palavra do Senhor, não tomes mulher para ti, nem tenhas filhos e filhas neste lugar. Pois, assim diz o Senhor, acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca das mães que lhes derem a luz e dos pais que os gerarem nesta terra. Morrerão de doenças fatais, ninguém lamentará por eles, nem serão sepultados, mas serão como estercos sobre o solo, serão mortos pela espada e pela fome, e os seus cadáveres servirão de alimento para as aves do céu e para os animais da terra. Pois, assim diz o Senhor, não entres na casa onde há luto, nem vás para lamentá-los, nem tenhas compaixão deles, porque te retirei a minha paz, a minha bondade e a minha misericórdia deste povo, diz o Senhor. Nesta terra morrerão tanto ricos como pobres, não serão sepultados, e não se lamentará por eles, não se farão incisões, nem se rapará a cabeça por causa deles, não se dará pão aos que estiverem de luto para consolá-los por causa dos mortos, nem se lhes dará a beber o cálice da consolação pelo pai ou pela mãe. Não entres na casa onde há um banquete, para te assentares com eles, para comer e beber, pois assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Farei cessar neste lugar, diante de vossos olhos e durante vossos dias, a voz de regozijo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva. E quando anunciares a este povo todas estas palavras e eles te disserem, porque o Senhor sentenciou sobre nós toda essa grande calamidade, que iniquidade ou pecado cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então lhes dirás, porque vossos pais me abandonaram, diz o Senhor, e foram atrás de outros deuses para o servir e adorar, me abandonaram e não guardaram a minha lei. E vós fizeste pior do que vossos pais, pois cada um de vós segue a teimosia de seu coração maligno, recusando-se a me ouvir. Portanto, eu vos lançarei fora desta terra, para uma terra que não conheceis, nem vós nem vossos pais, e ali servireis dia e noite a outros deuses, pois não terei compaixão de vós. Portanto, dias virão, diz o Senhor, em que não se dirá mais, vive o Senhor que trouxe os israelitas da terra do Egito, mas sim, vive o Senhor que trouxe os israelitas da terra do norte e de todas as terras para onde os havia lançado, porque eu os trarei de volta à terra que dei a seus pais. Enviarei muitos pescadores para que vos pesquem, diz o Senhor, e depois enviarei muitos caçadores para que vos caçem por todo o monte e toda a colina e nas fendas das rochas, pois os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, eles não estão escondidos de mim, nem a sua maldade está encoberta aos meus olhos. Retribuirei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque contaminaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis e com suas abominações encheram a minha herança. Ó Senhor, minha força e fortaleza, meu refúgio no dia da aflição, as nações irão a Ti desde as extremidades da terra e dirão, Nossos pais herdaram somente falsidade e inutilidade, ídolos sem proveito algum. Pode um homem fazer deuses para si? Sim, mas não seriam deuses. Portanto, eu lhes farei conhecer, sim, desta vez lhes farei conhecer o meu poder e a minha força, e saberão que o meu nome é Senhor. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL